E aí, pessoal? Eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? No vídeo de hoje eu vou começar um vlog de leitura de um livro chamado O Homem que Odiava a Música. É de um autor independente chamado Osnil Oliveira. E eu já comecei o livro, tá? Já tenho algumas coisas pra falar sobre ele, inclusive. Ele é super curtinho e eu até comecei a pensar sobre... Bom, já falo pra vocês. Antes de mais nada, já deixa o seu like nesse vídeo, ativa o sininho de notificação, me segue nas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo pra vocês, tá bom? E bora pra conhecer esse livro junto comigo. Vou contar a história mais ou menos pra vocês, tá? Partiu! Esse livro aqui, ele na verdade não tem nenhum plot surpreendente até agora, que aconteceu pelo menos. E ele conta uma história bem levezinha, bem tranquila. Só que é uma história sobre um menino que saiu lá da cidade do interior, de uma cidade bem pequena, inclusive, mais de quatro horas de viagem, pelo que eu entendi. E ele veio pra uma cidade grande cursar a universidade. Então, é toda aquela coisa de descobrimento, que inclusive, eu me recordo muito, porque eu passei por isso. Tipo, quando eu fui estudar lá em São Paulo, né? Eu morei quatro anos em São Paulo. Eu lembro muito bem dessa sensação de ir pra lá, sair da cidade do interior, ir pra uma cidade enorme, conviver com as pessoas na faculdade, conviver com pessoas totalmente diferentes, festas, inclusive. Enfim, eu senti toda essa vibe, sabe? Pra mim, inclusive, foi um momento um pouco solitário, porque eu era muito família e tudo mais. Mesmo assim, foi um momento muito bom pra mim de aprender as coisas, de me inserir no mundo. Inclusive, eu acho que São Paulo é uma cidade muito... é uma cidade muito diversificada. E me abriu muito a mente morar lá. Inclusive, me abriu muito a mente pra não me preocupar muito com o que as pessoas pensam ou falam de mim. É do tipo que você pode ir no mercado de pijama se você quiser e tá tudo bem sobre isso, sabe? Aqui na cidade onde eu moro, é tipo assim, você tem que... Se você sair de casa pra ir na padaria, com certeza você vai encontrar alguma pessoa. Alguém você vai encontrar, entendeu? Porque é uma cidade muito pequena, as pessoas se conhecem ali nas suas panelinhas, sabe? Enfim, eu me recordei muito disso. E eu não sei vocês, mas eu tenho muito essa coisa de imaginar lugares, imaginar pessoas. E às vezes eu sinto a vibe de um lugar, de uma pessoa, a mesma vibe de coisas que eu já vivi. Então, tipo, tem uma casa, que inclusive era do meu ex-namorado, me remete muito a casa onde os meninos moram, né? Porque o nome do menino é Santiago. Nem falei isso, gente, tô toda perdida. O Santiago, ele tá morando numa república com mais dois meninos, que é o Augusto. Eu ia falar Augusto e Felipe, que é de uma peça que eu fiz. É o Augusto e o Francisco. E eles moram juntos ali naquela república. E me lembra muito essa casa, que eu convivi, inclusive, muito tempo lá. Não era uma república, mas moravam várias pessoas ali, tipo, juntos. Era uma república, mas ela não era chamada de república, sabe? Enfim, me lembra muito aquela casa, muito aquela situação. Tá me fazendo lembrar de muitas coisas, sabe? Inclusive, tem muitas frases, muitas citações que fazem muito sentido com a época de você ir pra universidade e de você sair da sua cidade e viver totalmente por você mesmo, sabe? Eu tô curtindo muito o livro, mas ele é um livro bem tranquilinho, assim. E aí eu comecei a pensar, meu, se eu tivesse lido um livro desse, talvez não só eu. Porque eu ainda fui incentivada na leitura quando eu era pequena, as minhas tias liam muito. Então, eu sei que eu já iria pra esse ramo dos livros, assim. Mas talvez se esse livro fosse inserido nas escolas, talvez as pessoas gostassem mais de ler, sabia? Talvez elas gostassem mais de... Talvez elas pegassem o gosto pela leitura. Eu fico pensando muito isso sobre as escolas, inclusive, porque quando eu tava na escola, eu tinha que ler os livros obrigatórios. E claramente, eu gostava muito mais dos livros que eu lia por fora. E dos livros que eles eram mais modernos, obrigatórios. Porque minha escola ainda, assim, ela dava alguns livros, assim, mais dinâmicos. Por exemplo, eu tive que ler Anjos e Demônios pra escola, que é um livro do Dan Brown. Então, inclusive, foi esse livro que me despertou totalmente, assim, a vontade de ler livros maiores e de ler o tempo inteiro. E aí, eu fico me perguntando se esse livro aqui tivesse na grade curricular, talvez as pessoas se interessassem mais. E entendessem um pouco mais também de como seria a vida na universidade depois que elas saíssem da escola. Porque quando eu tava na escola, eu ouvia muito assim, Ah, na universidade, vocês vão ter que fazer tudo por vocês mesmos. A gente não vai falar de lição de casa. Porque eu estudei numa escola particular, inclusive, a minha vida inteira. E eu ouvia muito isso, eu não entendia muito bem como é que ia ser a universidade depois que eu saísse, sabe, da escola. E esse livro mostra muito, é bem esse jeito, sabe, é bem essa vibe. Então, sei lá, eu tô gostando, tô me lembrando, sabe, de como que foi esses momentos, assim, da faculdade e tudo mais. O que eu gostava, o que eu não gostava também. Vivi muitas das situações que estão falando até agora. E assim, o Santiago é um menino muito fofo, ele é muito humilde, inclusive. E ele sempre tá disposto a aprender e tudo mais. E do lado da casa deles mora um senhor muito velhinho, chamado Nonô. E ele é muito estressado. E eu lembrei muito do cara da casa monstro, sabe, que é muito estressado, muito chatão, assim. Sai do meu gramado! Seu Frederiksen também... Pode continuar. Boa tarde! Passa logo pro final! Um homem chamado Wolve também pode ser considerado, assim. Ele sempre briga com as pessoas, com os universitários, mas ele nunca sai daquela casa. Ele sempre tá lá. A gente sabe que o Santiago toca violão também, ele gosta. E aí, eu ainda não cheguei nessa parte, mas eu sinto que eles... O Santiago, ele já tá tentando uma comunicação um pouco maior com o seu Nonô, sabe? Tá tentando chegar lá na casa dele, conversar, mas o seu Nonô é muito fechadão. Eu tô ainda nessa parte, assim, do livro. Tá bem no começo. E também, na sinopse, a gente sabe que tem a... Meu Deus, esqueci o nome dela. Eu sempre esqueço todos os vídeos. Vitória. A Vitória. Ela faz teatro e é muito legal, porque fala muito sobre Shakespeare. E eu amo Shakespeare. Já fiz várias peças de Shakespeare no teatro também. Eu sou... Tem vídeo de Shakespeare aqui no meu canal. Eu sou muito apaixonada pelas peças, pelas frases, enfim. E tá sendo muito legal conhecer essa Vitória. E eles, assim, eu tô exatamente no momento em que eles deram o primeiro beijo. Enfim, eu quero muito entender como é que vai funcionar esse livro no sentido de plotes. Porque até então tá um livro bem, assim, linear, na minha opinião. Eu quero entender o que vai acontecer, qual vai ser o plot ápice. Porque tá me parecendo que é um livro linear mesmo. Nada de muitas aventuras. Até porque ele tem poucas páginas. Eu acho que ele vai falar muito mais sobre autoconhecimento e aprendizagens. Não de uma forma tão profunda, mas... Talvez uma base bem legal pra adolescentes, principalmente. Eu acho que pode ser bem legal. Pré-adolescentes, pra adolescentes, né? E é isso. Eu volto com mais updates pra vocês. O livro que eu recebi, ele é em capa dura. Olha só. Muito lindo. E, graças a Deus, tem um marca página igual o livro. Ó, igual a capa do livro. Isso aqui me dá uma satisfação. Que vocês não têm ideia da satisfação que é. Ai, eu nem sei explicar. Eu amo quando eu recebo isso. E também a diagramação dele é muito bonita, ó. Tem umas páginas com músicas. Os capítulos são bem bonitos aqui, ó. Não sei se dá pra ver. Dá pra ver, ó. Em cima tem essas notas musicais. Muito linda. Muito linda a edição mesmo. Bom, eu volto com um update pra vocês. Pode ser? Oi, amigos. Vou fazer um SMA aí pra vocês, viu? Eu vou contar a minha vida de blogueira, é... Blogueira sem... Sem equipe presencial. Sem... Blogueira sem lei. Blogueira sem lei. Eu vou inventar essa frase pra mim. A minha casa, ela fica uma sujeira quando eu tô gravando. Sujeira... Ai, exagerei agora. Ó, não sei se vai dar pra aparecer. Mas, tá vendo? Ó, tá tudo bagunçado, como vocês podem ver. Ai, eu faço o quê? Tenho que arrumar tudo, obviamente, depois que eu gravei. Só que o problema é que hoje eu estou dopada de antialérgico. Sim. Ontem eu tive uma alergia de não sei o que que foi, na verdade. Eu achei que tinha sido de picada de mosquito, mas acordei sem picada de mosquito alguma. E eu tava com muita coceira, tipo, nas duas pernas. No braço. No braço foi picada mesmo. Mas nas duas pernas. E aí, não entendi o que que era e tava, tipo, começando a empipocar, assim. Ai, eu falei, vou tomar um antialérgico. E já passei da minha fase de adorar tomar antialérgico. Porque eu gostava. Porque daí me dava um sono. E eu dormia bizarramente bem. E era a época que eu trabalhava home office todos os dias. Então, tipo, eu podia dormir até mais tarde se eu quisesse e tals. Só que, hoje em dia, eu não trabalho mais home office todos os dias. E aí, eu estou... E quando eu trabalho home office também, eu tenho que acordar cedo. Então, eu estou lesada de antialérgico, gente. Eu não consigo nem falar direito. Vocês não acreditam? Meu vídeo de 10 de anos, inclusive, ficou até meio... O que eu gravei agora? Ele ficou até meio... Ficou até meio lerdo. Ficou até meio, sabe? Em slow motion. Porque eu não consegui gravar direito. Mas, enfim. Eu vou me arrumar pra tentar ir na academia. Porque ontem eu já não consegui fazer o treino completo. Porque a academia tava muito lotada. E eu odeio academia lotada. E aí, eu já tava com preguiça. Aí, eu falei, vou fazer cardio. Olha, não pode falar palavrão, hein? Enfim. Vou fazer cardio. E aí, eu fiz cardio. Mas, hoje, eu vou fazer meu treino completo mesmo. Então, eu vou me arrumar pra ir na academia. Tô lendo o livro. Li mais coisas, inclusive. Eu já falo pra vocês. Só que eu quis mostrar pra vocês toda essa parafernália. Toda essa bagunça. Inclusive, eu preciso limpar a minha estante. Está cheia de pó, como vocês podem ver. Olha isso. Que pecado. Linda. Linda, mas cheia de pó. Enfim. Vou arrumar isso. E aí, quando eu for limpar, eu trago vocês aqui comigo também. Beleza? A vida corrida da brogueira. Gente, olha isso aqui, ó. Não sei se vai aparecer ou não aí. Mas, esse daqui, inclusive, Henrique, esse é meu tripé todo do lado. Isso aqui, ó. De prender a câmera, está quebrado. E aí, aqui um pé também, ó. Coitado. Mas, ele prende depois, ó. Ele fica depois, está vendo? Enfim. Ai, ai. Eu vou treinar e é isso. Estou me arrumando para ir no trabalho. Fazer uma make bem basiquinha. Que eu faço todo dia. Tenho muita vergonha de gravar na academia, sabia? O Henrique falou para eu gravar. Henrique, meu editor. Meu social media. Maravilhoso. Mas, eu não consigo, Henrique. Ó, você me perdoa. Tomei uma chinelada na cara. Olha só, estou quase pronta. Está uma bagunça ali mesmo. Eu estou quase pronta. Eu vou secar meu cabelo. E aí, vou para o trabalho. E, eu preciso falar do livro que eu estou lendo no momento. Tive vários comentários, inclusive, para fazer. Mas, eu vou falando no decorrer do dia para vocês, tá? Gente, vocês piscaram e eu terminei esse livro. Também, ele tem duzentas e poucas páginas. Duzentas e dezessete, se eu não me engano. Duzentas e dezesseis. E, eu terminei ele. Vim contar, quero contar aqui para vocês algumas coisas que eu achei. Tentei gravar um pouco do meu dia? Sim. Consegui? Acredito que não. Sabe o que acontece? Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu esqueço de gravar. E aí, tipo, como eu já estou muito envolvida ali no trabalho. Ou, tipo, na academia. Primeiro que eu fico com vergonha de gravar na academia, né? Tipo, enfim. Eu vou tentar gravar mais do meu dia aqui para vocês. Quando eu tiver alguma coisa muito legal para fazer e tudo mais. Mas, é que geralmente, eu estou tão compenetrada ali no rolê. Que, tipo, eu esqueço de gravar. Mas, enfim. Vim contar aqui do livro que eu estou lendo nesse momento. Que eu terminei, inclusive. É O Homem Que Odiava Música. E, eu estava bem no momento, acho que a Vitória e o Santiago deram o primeiro beijo, né? E, cara, tudo passa muito rápido depois. É muito fácil de ler esse livro, porque os capítulos são muito curtinhos. Então, basicamente, você se envolve ali naquela história. E aí, logo depois já tem outro capítulo. Eu acho que capítulos curtos, eles dão uma dinâmica muito melhor para o livro. Que daí você se empolga para continuar lendo, sabe? E, assim, eu tenho considerações finais. Porque o livro, ele é basicamente uma reta. Ele não tem, assim, grandes plotes que mudam drasticamente com a história. Ele tem apenas pequenos plotes que fazem parte da convivência. E, tipo, de uma história normal de um adolescente que entrou na faculdade. Que está, enfim, experienciando tudo e tudo mais. Mas, uma coisa que eu gostei bastante do final do livro. É que tem uma parte que a gente começa a ver um pouco mais sobre o ponto de vista do Augusto. Que é um dos meninos lá que, inclusive, moram lá na República junto com o Santiago e com o Francisco. São os três juntos, né? E o Augusto, a gente começa a ver um assédio moral de um professor com o Augusto. E foi, assim, um dos pontos ápices que eu mais fiquei empolgada. E que eu mais quis ler sobre para entender o que ia acontecer. Porque o Augusto, ele já tinha feito a orientação do TCC dele. Ele fez um artigo científico, se eu não me engano. E isso você faz desde o começo da faculdade. Então, basicamente, ele não precisava daquela aula de TCC junto com aquele professor. Mas o professor estava fazendo de tudo para ele ser reprovado. E para ele não passar nessa matéria. Tipo, era o último semestre do cara. E aí, o Santiago não, o Augusto encostou nele. E só de encostar, o cara já começou a fazer um berreiro como se ele estivesse agredido. E aí, ele estava perigando de ser expulso da faculdade. E não concluiu o semestre. Porque esse professor tinha inventado que ele tinha, tipo, agredido o professor. Cara. E aí, todo aquele desespero e tudo mais. Mas, é uma das melhores cenas desse livro. O momento em que o Francisco, né? Que é o que mora com eles lá. Ele já é muito bom de oratória. Ele já discute sobre vários assuntos quando eles estão lá em casa. E aí, ele começa a fazer a defesa do Augusto em um júri. Com todos os alunos e os professores, inclusive. Ele faz toda a defesa do Augusto. E, cara, é uma das melhores cenas desse livro. Porque, simplesmente, ele pega todas as provas. Ele pega e-mails dos professores. Ele faz uma relação de provas em cima do Augusto. Pra provar que ele realmente não teria agredido o professor. Que já teve alguns problemas com esse professor anteriormente. As pessoas já conhecem ele. Mas, assim, uma argumentação impecável. Que você fica, tipo, mano... Sabe? Lacrou em cima do professor. E o professor, tipo, pistola com a situação. Cara, foi uma das melhores coisas nesse livro. E o que me deixou... O que me fez gostar do livro foi, basicamente, essa cena e essas tramas. Porque o Santiago, em si, ele é o principal da história. Só que, ao mesmo tempo, ele é muito imaturo. Sabe? Pra idade dele. É legal, sim, ver ele entendendo as coisas e descobrindo. Mas eu não senti muito como se ele tivesse crescido até o final do livro. Por exemplo, no epílogo, tudo bem. Porque daí a gente já vê ele mais velho, né? A gente já vê ele cuidando da vida dele e tudo mais. Até aí, ok. Mas eu não senti um crescimento tão forte do Santiago ao longo do livro, sabe? Pra mim, esse ponto ápice foi, basicamente, o momento do júri, entendeu? Esse momento em que eles, enfim, descobrem e ganham essa batalha. E aí, eu não me cativei tanto pelo Santiago, vou ser bem sincera. Eu gostei muito mais do Francisco. Até do Augusto eu gostei mais, mas eu gostei mais do Francisco. Em relação ao plot do Homem que Odiava a Música, eu gostei bastante também. Eu achei bem triste, na realidade. Me lembrou muito, inclusive, do livro que eu li recentemente, que foi Um Homem Chamado Ouv. Ele tem uma vibe parecida nesse sentido do senhorzinho, né? Da tristeza, enfim. Então, foi bem impactante. Mas eu queria também ter visto um pouco mais da proximidade deles ao longo do livro, sabe? Tipo, eu entendo que teve alguns momentos em que o homem ficou um pouquinho mais molenga em relação ao Santiago. Que ele já foi deixando o coração abrir um pouquinho mais em relação ao Santiago. Mas, ainda assim, não viu um vínculo tão forte entre eles, sabe? Um vínculo que realmente fincasse a amizade deles. E era tudo muito regado de briga e discordância e mau humor da parte do senhorzinho, né? E tudo mais. Então, eu acho que eu senti um pouco de falta dessa conexão entre eles. Mas eu fiquei muito triste, realmente, no final do livro. Gostei muito de saber a vida do cara, né? Depois que passou. Achei extremamente triste, extremamente... Mas, assim, eu gostei que o Santiago deu uma amizade, de certa forma, pro senhorzinho antes de ele falecer mesmo. Porque tem algumas coisas que a gente não consegue curar, né? Nas pessoas. A gente pode até tentar. Mas tem algumas feridas que não tem cura mais. Então, eu fiquei bem emocionada, assim, com essa parte do senhorzinho, do senhor nonô. Mas, assim, no geral, eu curti o livro. Achei uma leitura boa. Eu achei... Na verdade, eu fiquei pensando durante a leitura que eu acho que ela poderia ser mais voltada pra parte das escolas. Principalmente nessa fase entre nono ano, segundo ano. Que era uma época que eu tinha que ler muito na escola. E eu lembro muito de ter lido vários clássicos. E de alguns deles eu não tenho entendido muito bem, sabe? Talvez esse daqui traga uma perspectiva muito diferente em relação à faculdade. Uma perspectiva, inclusive, bem mais realista em relação à faculdade. E as coisas que te aguardam, assim. Sem falar que a escrita é muito boa. As concordâncias são muito boas. Até porque é escrito de um jeito mais formal. Tipo, é e não é ao mesmo tempo. Porque formal que eu digo é que... Por exemplo, os livros que eu leio, assim, de fantasia e tudo mais. É uma linguagem muito mais corriqueira. Muito mais informal. Esse daqui já tem algumas construções verbais, construções das frases muito mais elaboradas, né? Que dá pra perceber que não é uma linguagem que você usa no dia a dia, por exemplo, sabe? Então talvez seja muito legal, sabe? Pra essa época de escola. Sei lá, acho que é isso. O que mais que eu tenho pra falar? Em relação ao Santiago, assim, e à Vitória. Eu não gostei muito da parte do relacionamento. Justamente porque eu achei que o Santiago foi bem imaturo, sabe? Nas coisas que ele fez. E o problema não é ser imaturo. O problema é ser imatura e continuar sendo imatura, entendeu? Eu não senti uma mudança, um aprendizado, talvez. Talvez o aprendizado tenha vindo depois de tudo que aconteceu. Depois do livro, enfim. Mas eu não senti ele aprendendo ao longo do tempo, sabe? Parecia que ele só ia se afundando mais no rolê. Então eu não curti... Não é que eu não curti. Eles são fofinhos juntos. Mas tipo, eu não curti muito a parte... Esse momento que não teve crescimento entre eles, sabe? E acho que é isso, gente. Eu terminei o livro. Muito fofinho. Ele é um livro bem tranquilo de ler. É bem fácil. Se você quiser, o link pra você comprar esse livro tá aqui na descrição, tá bom? E é isso. O que mais que eu tenho pra falar? Vou gravar mais algumas coisas da minha vida, tá rico? Só pra compor o vlog, tá bom? É isso. Um beijo e até a próxima. Gente, aqui é o meu trabalho, olha. Esse é o Gregory. Nossa, eu dei choque em você, você se viu? Não. Não! Esse é o Gabriel. Esse é o Gabriel. Eles são um par de vaso. E essa é a Rebeca. O que é isso, garoto? Eu preciso finalizar esse vlog de hoje, então... Olha, gente, a vista que a gente trabalha aqui. Linda, né? Maravilhosa. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal. Se você quiser me seguir, é só clicar nessa bolinha aqui em cima, tá bom? Clicar e me seguir no canal. E você pode ver os vídeos mais recentes do meu canal aqui do lado. Um beijo e até a próxima.